Boa tarde a todos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Tares, colecionador da Tauro Relógios e hoje eu quero apresentar para vocês um relógio feminino da Tecnos isso mesmo, é um relógio que vem numa caixa muito grande, uma caixa de luxo a caixa acompanha o relógio, mais um brinde que a Tecnos preparou para a gente que é um espelhinho, fundo dourado e a frente tratada em cristal que tem a mesma cor do relógio, que a gente vai apresentar aqui agora esse relógio é um relógio da coleção Classic da Tecnos, é um feminino como vocês podem ver, é um relógio com fundo chumbo combinando com a cor do espelho, que é um kit que as mulheres realmente gostam muito porque além do relógio, elas podem colocar esse kit na bolsa com espelhinho para poder retocar a maquiagem, elas podem estar guardando o pó dentro desse espelho é um brilho muito bacana esse kit foi lançado agora em 2016, que a gente está gravando o vídeo é um relógio que não possui data, possui apenas marcação de horas, como vocês podem ver um detalhe bacana desse relógio é a pulseira, que é totalmente dourada e ela parece um bracelete então além de ser um relógio que chama muita atenção por ser dourado relógio dourado já tem essa característica de chamar bastante atenção ela também tem essa parte totalmente metal, que fica aparentando ser uma pulseira muito maior lembrando um bracelete mesmo, não somente uma pulseira de relógio comum vou tentar focalizar aqui para vocês o detalhe do mostrador que é um mostrador escuro ele tem uma cor diferente, lembra a furta cor? acho que deu para ver agora é um chumbo perolizado na pulseira também a gente tem alguns detalhes que vocês podem ver em cristais são cristais Swarovski toda a linha Tecnos, bem como a do Oriente, somente usa esses cristais, que são cristais de qualidade é um relógio que vocês podem encontrar no nosso site www.tauro.com.br com valor bastante acessível é uma peça única é uma peça que não está no outlet é uma peça que está na categoria lançamentos e para o braço feminino ele fica muito bonito não é um relógio muito pequeno, mas também não é um relógio que chama muita atenção não é um relógio muito grande também é um relógio mais que, além de ter a verificação das horas vai estar te dando um apelo visual para estar adornando o seu pulso com muita qualidade então, o kit é composto pela caixa de luz que eu já mostrei pelo relógio e por esse acessório com espelhinho vamos abrir com espelhinho? só para a gente ter uma noção de como é como vocês podem ver, é um espelho, né? dourado de um lado e com o cristal do outro o primeiro vídeo que a gente está fazendo aí para as meninas normalmente a tal do relógio, eu como colecionador eu tenho focado os vídeos em relógios masculinos mas como a gente está tendo muitas clientes, mulheres, meninas, adolescentes, senhoras e muita gente comprando até para poder presentear a esposa, a namorada resolvi estar mostrando esse relógio aqui de perto para vocês hoje só para falar um pouquinho da referência a referência desse Tecnos que vocês podem encontrar no nosso site é a 2035M CD barra K4P coleção é elegância, elegância, elegância então é isso pessoal, verifiquem o preço certamente ele vai estar um pouco abaixo do mercado o canal do relógio sempre pratica preços competitivos entrega via Sedex, entrega expressa com seguro é um relógio que vai estar agradando aí muito as mulheres sejam mulheres que estejam assistindo aí o nosso vídeo ou também sejam aí homens que vão comprar para presente um relógio muito bonito espero que tenham gostado gostado, não deixem de assistir mais vídeos do nosso canal se inscrevam aí no canal aqui embaixo deve ter uma setinha para você se inscrever nós temos aí vídeos semanais sobre reviews de relógios informações pertinentes do mundo de relogioaria e sempre eu estou buscando mostrar para vocês as peças que chegam aqui em nossa loja tudo bem? então é isso, fiquem com Deus, um abraço até a próxima pessoal tchau 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 tchau